Olá, meus amados amigos intercambistas de todo o Brasil, saudações, aceitem aqui meu abraço digital para você, em qualquer parte do Brasil e do exterior que você esteja. Sim, por que do exterior? Muitos brasileiros que estão na Nova Zelândia, ontem falei Nova Zelândia, tem Japão, Europa, Estados Unidos, tem muito brasileiro, da Arábia Saudita, um brasileiro também procurou ontem, muitos brasileiros que estão lá fora, que conhecem o nosso trabalho, também querem a nossa assessoria, então, sem contar os gringos também, muita gente da Angola que nos procura, o que mais? Pessoas da Europa Oriental, enfim, já tivemos clientes em diversas nacionalidades. Este vídeo é para comentar contigo um projeto novo que estamos lançando aqui, que foi, a gente ouve muito os clientes, então tudo que a gente faz, estamos sempre com novidades e é o cliente que nos ensina, que nos inspira. Então, nós estamos criando, lançando hoje, em período experimental, não sei se quando você for ver esse vídeo estará valendo, vou fazer um teste agora com os primeiros clientes, se não der problema, aí eu torno este produto oficial, que é o seguinte, chama-se projeto 100 mil reais na sua mão, aumente o volume do seu computador, tablet, celular, preste bem atenção nessa proposta de mãe, que eu vou dar para vocês. Nós somos uma empresa de assessoria e imigração, então nós vivemos disso, trabalho para caramba, para a gente conseguir entregar para os nossos clientes bons resultados. Os resultados deles, dos clientes, você já pode ver aí no YouTube, no nosso site, os depoimentos, isso é fato, você sabe disso. Só que agora a gente criou um projeto, testando aqui, inspirado em um cliente, da gente cobrar, nós temos os outros contratos nossos, em todos os contratos, nós cobramos uma taxa de adesão, que é um valor pequeno, simbólico, para a gente começar o nosso trabalho, mas o nosso lucro vem na taxa de êxito, na taxa de sucesso, que ela acontece somente após o cliente ser contratado. Então, ou seja, 50% para eu começar o meu trabalho e 50% quando eu terminar o meu trabalho. É isso que nós temos aqui, as nossas opções normais de agenciamento. Mas agora, inspirado em um cliente, eu criei essa nova proposta e quero saber o seu comentário sobre isso. Nós vamos cobrar 50% para começar o trabalho e os outros 50% somente após você receber 100 mil reais em salários no exterior, que nós vamos trabalhar para conseguir isso, o mais rápido possível. E o melhor de tudo, eu vou confiar na sua palavra, eu vou confiar na sua assinatura do nosso contrato, eu não vou pedir fiador, não vou pedir nota promissória ou cheque calção, eu vou confiar em você, que quando você receber o seu centésimo, como é que fala? 100 mil reais, 100 mil reais em dinheiro lá na moeda deles, você vai fazer a conversão, você vai se lembrar de mim que tudo começou vendo esse vídeo, tudo começou no dia que você falou yes para você mesmo. Quando você me contrata, você está falando o yes, uma decisão para você, não é para mim. Eu sou facilitador, mas é uma decisão que tem que estar no seu coração de mudança de vida. Eu vejo as pessoas estudarem tanto para passar em concurso, sendo que comigo aqui ia ser tão mais rápido o processo e talvez o resultado financeiro seja igual ou até melhor do que passando em um concurso público no Brasil, ainda mais agora com esses milhões de desempregados no Brasil, vai aumentar ainda mais a concorrência nos concursos públicos. Não tem problema nenhum em prestar concurso público, eu só acho uma perda de tempo, porque a pessoa fica estudando um ano, dois, cinco, dez, estudando cinco, seis, sete, oito horas por dia, aí não passa no concurso, aí a pessoa até entra em depressão, porque ela se dedicou ao máximo. E aí perdeu um ano, não evoluiu, digamos assim, profissionalmente em outras coisas. Enfim, então fica o plano B, eu quero ser sempre o plano B das pessoas. Não está legal no Brasil? Vamos conhecer um plano B. Eu quero ser um plano B na sua vida. Então olha que proposta legal. 50% para eu começar a te agenciar hoje, começar a te mandar vagas e afins, e 50% somente após você atingir a marca de R$100 mil em salários, que nós vamos te ajudar a conseguir o empregador para isso. Legal, né? Então olha as vantagens que você vai ter. Eu vou mandar na sua casa um curso... Bom, primeiro eu vou fazer o currículo seu completo. O nosso currículo em inglês chama-se dossiê. Ele é elogiado pelos diretores, RHs, famílias. Nós temos duas divisões na empresa, você sabe disso. Então, quem recebe o nosso currículo pelo que a gente faz, chama a atenção, uma atenção positiva. E gera, quem está recebendo o seu currículo, pô, vou falar com uma curiosidade. Vamos falar com essa pessoa. Pronto, já é meio caminho andado. Então eu vou fazer o seu currículo, o seu dossiê internacional. Eu vou mandar o seu dossiê para 50 mil empresas no primeiro dia de agenciamento, que é para agilizar. Eu quero que você receba os R$100 mil em salário, o quanto antes para eu receber também. Então é a política do ganha-ganha. Então no primeiro dia de agenciamento, eu já vou mandar aqui 50 mil, para 50 mil empresas, o seu currículo, para famílias eu não tenho tudo isso no meu banco de dados. Eu tenho menos, mas eu vou mandar aqui para milhares de famílias também, se você fosse a dessa divisão de trabalhador doméstico. O que mais? Nós vamos te ensinar a responder os e-mails, nós vamos te ensinar a criar um follow-up com as empresas. Meus clientes, eles têm que falar com as vagas todas as semanas. Então nós ensinamos os segredos de como você pode ser carismático, útil, gentil, simpático, sem encher o saco da empresa, e cutucando eles todas as semanas para se lembrarem de você. Quarto, nós vamos te mandar a cola da prova. Eu sei o que eles vão te perguntar na sua entrevista. Eu sei. Eu vou te mandar as perguntas. Então você vai estudar inglês focado em responder essas perguntas. Então é o inglês com um propósito. Não é o the book is on the table. I am not a dog, no. É o inglês técnico, suficiente para você passar em uma entrevista de trabalho. Então nós sabemos os segredos, as manhas do negócio. O que mais? Quinto, eu vou te mandar um relatório das empresas que gostaram de você. Então eu mandei, semana passada, para a nossa cliente Leila o relatório. Tinha mais de 200 empresas que viram o currículo dela e pediram mais informações. E agora ela gera, começa a amizade, né? Começa o relacionamento com essas empresas, até um gostar do outro, da melhor proposta e afins. Sexto, aí você passou na entrevista de trabalho, que nós vamos te ensinar como passar, já te falei. Aí você vai receber um contrato. Aí esse contrato estará em inglês ou árabe. E árabe, geralmente nos dois. É a lei deles lá, quando manda o documento, metade em inglês, metade em árabe. Nós vamos ler esse documento. Antes de você assinar. Então vem a nossa análise jurídica, né? Desse contrato que estão te mandando, para ver se está tudo direitinho, dentro dos padrões. Nós estamos acostumados que meus clientes assinam. Tá bom? Isso é importantíssimo. Você não saberia agora, se você recebeu um contrato de trabalho internacional, e muita gente que não é meu cliente. Isso acontece, isso é fato, hein? Quase toda semana, pessoas que receberam contratos de trabalho e não são meus clientes, eles recebem esse documento e pedem que eu leia isso. De todos eu cobro. Quem não quer fazer uma assessoria profissional, eu vou te cobrar para ler. Alguns concordam e me pagam para eu fazer essa análise jurídica desse documento internacional. Alguns não pagam, aí eles assinam algo sem ter. Isso é a pior coisa que tem, você assinar um documento, ainda mais um contrato, se você não entende tudo que está bem explicado lá. Sétimo. Após você viajar, você ainda vai ter um suporte conosco de 12 meses. E nesses 12 meses, tudo que você precisar e eu puder ajudar, eu vou te ajudar. Acabei de falar agora com uma cliente, a Fabiola, da Espanha. Ela me consultando, me pedindo ajuda, auxílio, para um probleminha dela que ela está enfrentando, e na hora, ajudei, opinei, e deu à luz, no fim do túnel, no caminho das pedras. E sem pagar nada mais por isso. Então, o meu cliente, depois que ele viaja, ele não perde o vínculo comigo. A gente fica juntos por 12 meses. Eu só espero que você, cliente, também cumpra a sua parte de mandar um relatório mensal para mim. Você não pode sumir e aparecer do nada. Então, por isso, todos os meus clientes que viajam, eu peço para que, mensalmente, me mande um relatório de como está tudo lá. Por escrito, rapidinho, WhatsApp, e-mail. Oi, Marcelo, estou aqui em Dubai, estou aqui nos Estados Unidos. esse mês foi isso, isso aqui. Eu quero acompanhar o seu crescimento pessoal e profissional. É claro que os clientes esquecem, mas está no contrato, inclusive comigo, que vocês são obrigados a mandar um relatório mensal após viajarem. Eu tento fazer minha parte o máximo possível, mas muitas vezes eu dependo que você também faça a sua parte na mesma qualidade que eu vou entregar a minha parte do processo da assessoria. O que mais? Oitavo. eu vou te apresentar a clientes que estão indo trabalhar no mesmo país que você ou até mesmo na mesma empresa ou que já estão morando no mesmo país que você está indo para facilitar a sua adaptação. Então, a gente se preocupa com tudo, a gente pensa em tudo e no que depender de mim eu vou fazer meu máximo e meu melhor com muito carinho, responsabilidade, experiência. se é isso que você quer para a tua vida profissional, internacional, é isso que eu tenho para te oferecer. Nada mais e nada menos. Então, é essa a proposta do projeto 50% hoje, 50% após você receber 100 mil reais em salários no exterior. E no que depender da minha empresa, da minha agência, isso vai acontecer o quanto antes porque eu ganho, eu ganharei junto com você. É a nossa meta, é o nosso prêmio que nos espera. Combinado? Espero de coração que novos caminhos se abram em sua frente, que o sol brilhe suave e morno como está agora nessa bela manhã aqui em Jundiaí interior de São Paulo, que a chuva caia de mansinho nos seus campos para semear boas sementes em sua mente, em seu coração, que o vento sopre suavemente nas suas costas te empurrando para frente e que Deus, Jesus, Alá, Buda, Maomé, todo mundo que for do bem lhe guarde e lhe proteja na palma das suas mãos. Eu sou Marcelo Toledo, especialista em imigração, empregos internacionais, intercâmbios, remunerados no exterior, tudo que for dessa área, dessa praia, 22 anos experiência no mercado, mais de 8 mil clientes agenciados, espero que você me dê um voto de confiança e poder cuidar de você também, assim como eu já fiz para tanta gente e continuar fazendo. Muito obrigado, até o próximo vídeo.